Então é isso, seu Moreira, tá tudo certo com seus exames. Pô, que bom, doutor. Então o senhor acha que eu tenho chances de viver até os 100 anos? Depende, você fuma? Não, eu nunca fumei. E os gorotos, não toma não? Claro que não, eu detesto bebidas. E como é que tá a alimentação? Fala aí. Bom, eu sempre evitei gordura e não como carne. O senhor joga, dirige carro em alta velocidade, dá uns quebretes em mulher desconhecida. Não, doutor, não. Eu não costumo fazer nada disso. Tudo bem, seu Moreira, agora fala pra mim. O senhor quer viver até os 100 anos pra quê? Tá, doutor, doutor. Onde dói a cabeça? Não, doutor, é mais pra baixo. Ah, então é o pescoço. Não, doutor, é mais embaixo. No estômago, então. Não, doutor, já disse que é mais embaixo. Já sei, é no passarinho. Não, doutor, é na galinha.